Vejo você Vejo você Me motiva a seguir Vou acreditar no amor e resistir Vou acreditar No nosso teto de estrelas Na força do mar Que lava a alma Em tudo está Não há lugar pra se esconder de ti Sou ferro, sou fogo, sou luta Então não me odiar E não vou me render Voltar atrás Abandonar quem sou Na neblina, fumaça Repenso e na claridão eu vou Vou na fé 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal